Bom, Fred Josias, aqui estamos com o senhor envolvido nesta história e vai dar os promenores sobre como é que a esposa vai parar nas mãos do líder da igreja. Conte-nos esta história, como é que isto acontece? Acontece quando a minha senhora precisou de trabalhar. Eu disse, vai por causa de emprego. Então, como somos religiosos, ao mesmo tempo temos uma ocupação na igreja. O nosso superior tinha que ter conhecimento, juntamente com a esposa, de que ela está precisando de emprego. Então, quando foi lá informar, disse que nós também aqui em casa precisamos de alguém para trabalhar. Então, vimos que não havia necessidade de ter que ainda andar a procurar distâncias, a procura de outro círculo, quando tem sítio próximo. E são pessoas da igreja. Então, vimos que era mais melhor estar ali. Então, trabalhou lá. Quando que isso aconteça, não posso precisar, mas o assunto foi assim. Ela veio me dizer que lá o apóstolo nos mandou para ir no hotel central e fazer uns testes de HIV-Sida. Eles que trabalham, eles são empregados. Quantas? De princípio, eu conheci a minha senhora, mas uma outra. Eu guardo. Então, o porteiro, nesse caso. Todas estas mulheres a trabalharem para o mesmo apóstolo? Sim, sim. Cada qual com seu trabalho. E a ordem dele era que elas fizessem testes? Já estavam lá a trabalhar, mas pronto, não sei o que aconteceu lá, não posso mentir. Mas certo. O teste de HIV e o trabalho que elas faziam, que acredito que era de limpeza, não é isso? A minha senhora é cozinheira. Exato. O que é que tem a ver? Até aí já não posso precisar, mas o que eu sei dizer é que a minha senhora é cozinheira. A outra senhora também fazia outros trabalhos de casa. Agora, foram para lá, fizeram testes. Depois, voltaram. Acusaram todos de negativo. Agora, qual era o objetivo aí? Não sei. Mas, na base disso, é o que eu descobri hoje. Estou a ver que acho que era isso aqui. Então, o que que aconteceu? Eu estava trabalhando na Moamba. Então, eu trabalhava lá, numa empresa da Horta Boa. Então, vinha para casa nos finais de semana. Chegando em casa, não havia aquela convivência. Eu, como homem, casado com a minha esposa. Nós todos sabemos que quando vamos descansar, temos que ter alegria, né? O que não acontecia, porque apresentava queixas de pontada, porque tem problema do útero, coisas que... Pronto, até fiquei admirado, porque nós já tínhamos... O nosso último filho tinha, nessa altura, nove anos. Agora, já tem vinte anos. Como é que você se apresenta com esse tipo de problemas? Como é que começou? Porque quando eu vou na Moamba, você não tinha nem essa coisa de apontada, nem problemas do útero. Então, vai para o hospital. Ah, porque eu vou, porque não sei lá quanto. Andou a mexer muita coisa. Pronto. Eu a voltar, vir a voltar, sucedia essa mesma coisa. Então, pronto. Eu fui, voltei, fui, voltei. Mas o relacionamento sempre era aquele, eu a perguntar a ela, afinal, o que é que se passa? Andava a contar muita coisa, muita coisa, muitas histórias nesse caso. Então, pronto. Fiquei. Só que dentro disso aí, a minha senhora parou de trabalhar lá. Houve esse rumore, esse, de que parece que ela namora com o pai, não sei lá, que, 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 que. Então, me chamaram, eu fui para lá. Quando cheguei lá, a tua senhora vai ter que parar de trabalhar, porque nós queremos mudar daqui da residência, porque quando chove fica cheio de água, não sei lá. Então, quando acabarmos as obras, era de voltar. Eu entendi. Então, a esposa do pastor disse assim, mesmo aquilo que você está a ouvir, não é verdade. Eu não procurei saber o que é, mas como eu já sabia o que se passava, então, entendi. Então, eu uma vez já para aquela zona da Moamba, aliás, eu estava no serviço, nesse caso, já viajava trabalhar, estava fazendo chapa, de Baixa Moamba. Pelo caminho, depois de Chumene, uma senhora me liga, sou família Stoyer, sua mãe Stoyer. Então, estava passando uma outra Stoyer que eu conheço na igreja, embora ela seja da igreja, mas essa já como professora. Resumindo, como é que descobre que isto está acontecendo? Olha, eu descobri isto aqui. O pai da minha senhora ficou doente em novembro do ano passado. Então, quando ficou doente, em janeiro começou a piorar. Então, eu voltei do serviço. Eu disse que eu venho aí para visitar o papá. Diz que estou pedindo-me trazer a rede de mosquiteira que está no quarto das crianças. Procurei aquela rede ali, não apanhei. Eu disse a ela, não estou apanhando. Diz que veja, não sei lá onde. Então, quando eu faço isso, fui abrindo o guarda-fato. Acho que eu tinha parado mal naquela porta do guarda-fato. Então, eu tinha que recuar um pouco. Então, eu toquei na bolsa que estava aqui assim. Quando eu toquei de cabeça, aquela bolsa caiu, afinal, não estava fechado. Então, caiu uma garrafinha. Eu apanhei. Quando fiz assim, pensei que fosse perfume. Deixei ali, mas depois veio-me na cabeça que não. Essas coisas, ela deixa ali na cabeceira. Como é que isto aqui vai aparecer? Então, eu levei aquilo e saí fora, porque lá por dentro está um bocadinho escuro. Quando eu faço assim, vejo que não. Isto aqui são drogas. Tinha um produto por dentro, lá embaixo, no fundo da garrafa. Eu agitei. Veio que aquilo ali são drogas. Então, eu comecei a ver que não. Isto é que me traz problemas. O que é que acontecia a mim? Eu, às vezes, ficava inchado aqui, às vezes aqui. Mas tudo rápido. Sem saber o que é que se passava. Então, ao ir no hospital, disse que, rapaz, nós não sabemos. É porque você não pode comer caldo. Ou porque não sei lá o que é. Mas, afinal de contas, não era isso aí. Pronto, mas eu fiquei nessa. Então, levei aquela garrafinha, escondi. Levei a rede mosquiteira, fui para lá, em casa dos pais, em Bagamon. Embora, infelizmente, o pai vier a perder a vida. Só que, depois de tudo, o oitavo dia passou. Voltou para casa. Quase para o segundo mês, é quando ela me pergunta. Não, vejo uma garrafinha aqui. Que tipo de garrafinha? Ah, tem uma garrafinha que tem medicamento. Medicamento de quê? Diz que, não, esse medicamento é para a pontada. Mas, por que você, quando traz coisas, não me apresenta? Ah, porque eu esqueci, não sei lá. Mesmo uma criança, quando vai para o hospital, qualquer que seja. Quem deu esse medicamento e era para quê? Ela não me disse nessa altura. Mas, depois de eu ter descoberto esses áudios, foi quando ela disse assim. O medicamento não era para eu te drogar, mas sim, era para o meu irmão, que bebe muito, que era para deixar de beber. Mas, só que naquilo que vem no áudio, não vem assim. Ela ali está pedindo socorro. Lá que é assim, a minha mãe está viajando, é para vir me aprender, eu uso essa expressão. Aprender o porquê, não sei. Só que a senhora, ao responder a ela, disse assim, não, não se assusta, minha irmã. Eu vou resolver isso, eu vou te ajudar. Mas, depois, na conversa, diz que ao meu regresso, vai saber. Outra informação que nós tivemos. Vai saber, mas tem que ser uma coisa feita em segredo, que tem que ser de madrugada ou à noite, porque nós somos religiosos. E essa senhora conhece o nome da minha senhora. Até eu vi que acho que este não era o primeiro caso a tratarem juntos, porque ela teria a procura de saber o que era a ajuda de quem. Mas não precisou disso aí, só disse, vou te ajudar. Como é que chegam a ter estas imagens que provam que a sua esposa estava a trair com o líder da igreja? É assim, ela foi roubada o telefone no ano passado. Ela comprou outro telefone. Quando comprou outro telefone, usou esse telefone do ano passado para cá. Só que em agosto, por exemplo de agosto, ela me diz assim, aquele telefone que eu fui roubado, me chamaram na esquadra, me ligaram, porque ela havia feito participação. me chamaram na esquadra lá para ele rever o meu telefone. Fui para lá, voltou sem nada. Diz que o homem tinha que voltar no dia seguinte. Voltou para lá, então veio, me apresentou o telefone, estava ali a cara, o telefone está ali. Até eu disse, olha, eu tenho problemas de telefone, é bom me dar um telefone, porque você já vai ficar com três telefones. Então, ela escolheu o telefone que vinha usando no ano passado. Levei aquele telefone, apagou o que apagou, depois me passou o telefone, ficou uma semana. Então, aquela coisa de cara, quer ver o que vem por cada sítio. Foi quando descobriu que tem áudio. Onde já ouvi, esta senhora declara isso, inclusive apanhei este pastor, que afinal de contas, eu passo mal aqui em casa os dez anos todos, por causa de esta pessoa, porque ela nem dormia comigo. Está a ver? Não dormia. Alegava sempre problemas de doença, mas aqui nos áudios que vem aqui, quando tem programa com o tal pastor, nunca aparece nenhuma coisa a dizer que não vou conseguir porque estou doente. Mas acontecia a mim. Passava mais tempo com o pastor e... Pastor de que eu? Pastor. O nome? É o Jaime César Matlamp, eu aposto da Igreja Velha Aposta. A resposta que... É o padre. É o holto. O amor. É o amor. Se inscreva no canal.